Alô Maratona Flauta e Fole, aqui é o Sérgio Rezi falando, eu sou baterista e estou passando hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um dos aspectos mais essenciais, talvez o mais essencial no nosso fazer musical, quando a gente vai dividir a música que a gente faz através de uma gravação ou através de um palco, num show com as pessoas, e esse aspecto é o som. Nossa, que obviedade que eu estou falando, né? Não tem novidade nisso, de fato não tem, porque sem som não haveria música, sem a nossa capacidade de perceber sons, as alturas melódicas, as pulsações rítmicas e os timbres, a gente não conseguiria ouvir a música. Só que, pessoal, é incrível, nesses anos todos de experiência profissional que eu tenho tido, eu testemunho quantas vezes o som é deixado em segundo plano. Muitas vezes a gente gasta um tempão estudando técnica, mas não presta atenção no som que sai dos nossos instrumentos. Muitas vezes a gente não cuida do instrumento e quando chega no local onde a gente vai tocar, tem um trabalhão para reafinar e tentar timbrar e não sai nada. Então, o recado aqui é o seguinte, desde o momento em que você começar a ensaiar e preparar um trabalho musical, na sala onde você costumar ensaiar ou estudar, já deixe o seu instrumento com som bonito, se for uma bateria, no caso, as peles têm que estar em bom estado, têm que estar soando bem, já leve o seu instrumento soando bonito para o local onde você vai tocar, porque no local o ambiente acústico será outro, então você já vai ter que fazer uma adaptação, uma pequena reafinação, uma sintonia fina. E se o instrumento não estiver legal, quando você chegar lá naquele tempo que às vezes é escasso para se fazer uma passagem de som, vai ser muito mais difícil e estressante de conseguir um som bonito. E sem um som bonito, gente, a nossa música não entrega 100% do que a gente pensou em entregar e as pessoas não vão receber aquilo com a mesma emoção que a gente imaginou e que a gente fez aquela música. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês, um cuidado muito especial com o som que a gente tira na nossa música. E até mais!